Olha, meu querido, eu acho que você quer responder, ele quer responder. E você tem uma opinião dos dois? Não, a dela ela vai dar, só quer dizer que são dois que estarão pedindo voto pra ela. Ela não veio aqui pedir voto pra candidata a governador, ela veio aqui participar da convenção e o PT e o PT pediram voto pra ela, nós pedimos voto pra ela, ela não veio aqui pedir voto nem pra mim, e pra candidata ela veio aqui reverenciar a nossa convenção e receber a subvenção da Bahia que na última vez que ela esteve aqui, foi no dia 16 de maio, tinha acabado de passar na pesquisa, baixou um mês e dez dias depois dela passar pela Bahia, ela volta já com cinco pontos na frente. Gente, vocês veem o seguinte, que essa é uma constatação correta, Bahia da Sorte. Além da Bahia da Sorte, naquele momento eu ganhei, já me perguntaram, todos os jornais me perguntam, quem é que te deu isso aqui, né, essa constatação? Foi a Fátima, minha querida amiga Fátima. Então, além da Bahia da Sorte, ela protege também.